Mãe dormiu? Carolaine Carolaine Tia tá vendo o bico viu? Cadê o bico? Oi Fábio Mãe dormiu, tá vendo? Vento, eu tô vindo Mamãe, abraço da mãe Depois aí eu pego, eu tô fazendo uma Eu vou fazer uma conversinha deles dois, sabe? Vou botar uma seda Quem é feliz? Não sei, né? É desse corpo Tchau 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 Obrigada. 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 Cara bonita. Eita sorrindo. Eita sorrindo. Eita sorrindo. Moisinho. Eita sorrindo. Eita sorrindo. Eita sorrindo. Eita sorrindo. E a minha voz. Vai ser bonito. Da que eu tô vendo. Dá um sorriso pra ti. Vá, mochinho. Ô, tia, um sorriso. Opa! Tá escondendo o rosto, né, mocho? Tia tá vindo, você sorrindo. Ai, que peguiça. Que coxa mal linda. Que coxa mal linda. Mocha, mocha malhosa. Mais bonitinha. Mochinha. Olha com esse olhinho. Tô vendo. Olhinho dela. Cadê o olhinho? Olha aqui o olhinho. Tá bonito o olhinho. Tá vendo? Eita, tu sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a Rede Globo. Sabe o que é a Rede Globo? Que faz plim-plim. Eita, mãe, que coisa linda. Opa! Eita, 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 eita. Obrigada. Obrigada. Não é bonzinho ele? É, foi ele que cuidou do menininho da gente. Que dia já vai, viu, mochinha? Eita, mochinha, mamãe. Mochinha, mamãe. Mochinha, mamãe. Uhul. É, é, não é bonito. Aqui. Chora, hein? Pega. 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 Música 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 Amém? Música 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 Música